Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Mão na Máxima. Uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os seus investimentos, a como tu investe na prática e também a analisar investimentos. Tudo isso na prática, com o objetivo de te ajudar a fazer tu sair de onde tu tá hoje e te tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que significa isso? Um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente do humor da Bolsa de Valores. Que consegue lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Seja em períodos de alta, seja em períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises. Certo? Se tu ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho e eu sou o criador do Método Investidor Sempre em Alta. E o tema do nosso episódio de hoje é O único tipo de fundo de investimento onde vale a pena investir. O único. Quando a gente pensa em investidor, investidora, e quando a gente forma a imagem de uma pessoa na nossa frente, é mais fácil a gente imaginar uma pessoa comum com calção, chinelo, com uma regata, uma pessoa comum andando na beira da praia. Esse é um investidor. Ou, por exemplo, uma mulher, sei lá, com os mesmos trajes, um short, uma blusa, um chinelo, andando por aí, uma investidora. Ou é mais fácil a gente correlacionar a pessoa que tem esses resultados, dinheiro, realizar sonho, dinheiro para ter tranquilidade, retorno, com a gente linkar com a imagem de uma pessoa com uma vestimenta específica, com um traje específico, talvez um traje mais social, talvez alguém que denote o estereótipo, a figura de um especialista. Quem será que tem mais cara, mais jeito de investidor? Quem está, por exemplo, de terno e gravata, ou quem está andando por aí de chinelo e bermuda? O que vocês acham? Me mandem nos comentários. Esse ponto que eu queria chegar. É muito mais fácil a gente olhar para uma pessoa e imaginar que ela é uma investidora, imaginar que essa pessoa, esse homem é uma investidora, essa mulher é uma investidora, engravatado, mais um comentário aqui, quando a gente vê uma pessoa bem vestida, bem trajada. Por quê? Bem trajada, digamos assim, né? Por quê? Porque essa é a imagem que já está formada na nossa mente. Na nossa cabeça, quem sabe investir, quando a gente pensa em investidor e investidora, já está incutido na nossa mente, com base em tudo que a gente aprendeu quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, no início da vida adulta, a gente aprendeu assim. Quem que lida com os investimentos? Especialista. Que especialista é que lida com investimentos? Então, quando a gente fecha o olho e tenta imaginar, o estereótipo de uma pessoa que é uma investidora, basicamente, é uma pessoa que usa um certo tipo de roupa. E esse certo tipo de roupa, talvez com uma prancheta embaixo do braço, talvez com uma calculadora, a gente consiga, talvez atrás de uma mesa, com um certo tipo de vestimento, etc. e tal, é uma imagem que a gente é formada na nossa mente, porque a gente vê isso em novelas, a gente vê isso em propagandas, a gente vê isso por tudo, em cartazes, etc. Então, a gente estabelece a crença, uma crença muito forte de que investimento é coisa para especialista. E ponto final. Investimento é coisa para especialista. Isso é uma crença adquirida. E tem, inclusive, o segundo melhor livro que eu já li na minha vida, que é o Propósito, do Sri Prenbaba, ele nos mostra que as crenças que a gente adquire até os sete anos da idade são irreversíveis. A gente nunca mais consegue esquecer. Aquelas crenças que a gente adquire, com base em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente sente, dos nossos oito aos quatorze anos, são crenças fortes, mas a gente ainda assim consegue trabalhar elas e eliminar elas. A do zero aos sete anos, do primeiro dia aos sete anos, não tem como eliminar. Mas, dos oito anos aos quatorze, é difícil, mas consegue. E aquelas crenças que a gente adquire a partir dos quinze anos, é um pouco mais fácil de lidar. A gente consegue apagar elas com mais facilidade, com mais tranquilidade. Certo? O que acontece? A maioria das pessoas não trabalha essas crenças. A maioria das pessoas nunca rompe essa crença de que investir é coisa para especialista. E justamente por isso que hoje a gente vê 65% dos brasileiros investindo onde? Na poupança. Mais de 800 bilhões de reais investidos na poupança. E se a gente faz uma conta simples? Vamos ver quanto que está rendendo a poupança hoje? Basicamente, a poupança, quando a nossa taxa selic está abaixo de 8,5%, e a nossa taxa selic está bem abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da taxa selic. Então, vamos fazer uma conta aqui. Quanto que hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, quanto que hoje rende a poupança? Um pouco mais de 2,6% durante o ano. Um pouco mais de 2,6% durante o ano. Pela primeira vez na história, eu acredito, o FGTS não é um investimento... Um investimento, não. O FGTS não é aquele que rende menos. Não é o lugar onde eu posso colocar o meu dinheiro que rende menos. A poupança está rendendo ainda menos. A poupança está rendendo um pouco mais de 2,6% ao ano. E talvez até diminua essa rentabilidade se a nossa taxa selic cair mais um pouco. Mas, mesmo assim, continua 65% dos brasileiros investem na poupança. Será que faz sentido isso? É muito provável que a inflação, que é o quanto aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia, suba mais que 2,5% nesse ano. Ou seja, as pessoas, mesmo investindo o seu dinheiro, se estão investindo na poupança, esse ano elas vão perder dinheiro de forma real. Por quê? Imagina, no início do ano eu tinha 100 reais. No fim do ano eu vou ter 102,60. Só que tudo que eu comprava no início de 2020 com 100 reais, no fim do ano, por exemplo, eu vou comprar com 104 reais. Então, ok, meu dinheiro cresceu na poupança. Só que tudo que eu compro no dia a dia acabou ficando bem mais caro, subiu bem mais de preço do que a rentabilidade da poupança. Ou seja, estão investindo, mas estão empobrecendo ao mesmo tempo. Então, é esse cenário que a gente vê. 800 bilhões de reais investidos na poupança. Quase um trilhão de reais investidos na poupança. Mas tem uma parcela das pessoas que percebem, opa, não faz sentido investir na poupança. Vou buscar outras formas de investir meu dinheiro. E aí, essas pessoas, elas recorrem a quem? A especialistas. E aí depende quem são esses especialistas. Aí depende quem essas pessoas vão procurar. Mas, geralmente, um especialista, digamos assim, do mercado financeiro, o que esse especialista vai fazer? Ele vai recomendar, na maior parte dos casos, fundos de investimento. Fundos de investimento. Que, muitas vezes, essa recomendação de fundos de investimento é uma parte do trabalho dele. Ele não está errado em recomendar fundos de investimento. É o trabalho dele. Independentemente de onde ele trabalha. Se ele trabalha em uma corretora de valores independente. Se ele trabalha em uma corretora de valores de um banco. Se ele trabalha em uma seguradora. Se ele trabalha em uma seguradora que trabalha com seguros e previdência. O trabalho dele é esse. É vender determinados produtos. E pronto. Ele não está errado. Absolutamente nenhum porcento de erro. Esse é o trabalho dele. Mas, a gente, como não vence essa crença de que investimento é coisa para especialista. A gente delega para outras pessoas a decisão do nosso investimento. E aí acaba, muitas vezes, investindo em fundos de investimento. Só que, dentro do universo de fundos de investimento. É que nem dentro do universo de ações. Tem coisa horrível. Horrível. E tem coisa excelente. Então, tem como a gente separar o joio do trigo. Aqui, hoje, eu quero te falar o único tipo de fundo de investimento. Onde realmente vale a pena investir. E dentro desse único tipo, eu ainda tenho que entrar. Filtrar o que vale a pena dentro disso. Que eu vou te mostrar com todos os detalhes. Basicamente isso. Se tu já gostou do assunto do nosso vídeo de hoje. Se tu já gostou do tema de hoje. O que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei. Aproveita e já clica nele. Porque, assim, as redes sociais já espalham para mais pessoas esse vídeo. Certo? Basicamente, vamos começar a separar as coisas agora. Eu vou te explicar agora quais são os tipos de fundos de investimento. Sob duas óticas. A partir do momento que a gente vê os tipos. Eu vou filtrar e te explicar cada um desses tipos. E vou te mostrar aquilo que realmente vale a pena. Só que eu não quero simplesmente dar a resposta. Simplesmente assim, eu quero te dar o peixe. Eu quero te ensinar a pescar. Eu quero te ensinar a inteligência da coisa. De forma que tu nunca mais tenha essa dúvida. De qual fundo de investimento vale a pena investir. E de qual fundo de investimento não vale a pena investir. Não quero te dar uma solução para agora. Quero te dar uma solução para sempre. A partir de agora. Beleza? Então vamos lá. Então, quais são os tipos de fundos de investimento? Primeiro sob a ótica da gestão. Depois sob a ótica dos tipos de investimento onde esse fundo investe. Vamos lá. Primeiro, sob a ótica da gestão. Existem dois tipos de fundos de investimento. Existem os fundos de investimentos ativos e os passivos. O que significa isso? Um fundo de investimento ativo, ele busca superar a rentabilidade de um benchmark. O que é um benchmark? É um indicador de referência. O que é um indicador de referência? Vamos lá. Tu já percebeu que, por exemplo, quando tu vai, se tu vai uma vez olhar um CDB, uma LCI, uma LCA, a grande parte delas, a maioria delas, tem uma rentabilidade que é mais ou menos assim. 89% do CDI, 95% do CDI, 110% do CDI, 130% do CDI. O que é esse CDI? Ele é o benchmark dos investimentos de renda fixa. Então ele é um indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. Os fundos de investimento ativos, aqueles de renda fixa e os multimercados, eu já vou te explicar o que é cada um deles, eles querem superar essa rentabilidade média. Então os fundos de renda fixa e os fundos de multimercado querem superar o CDI do ano, por exemplo. Todo ano a meta deles é superar o rendimento do CDI durante aquele determinado ano e, obviamente, também no longo prazo, ele quer superar o CDI. Agora, quando eu vou pensar, por exemplo, em ações, quando a gente fala de ações para identificar a rentabilidade média das ações brasileiras, a gente fala do índice Bovespa. O índice Bovespa nada mais é do que um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Nada mais do que isso, certo? Então, todo fundo de investimento em ações, ele quer superar o índice Bovespa. Alguns pegam outros índices. Alguns fundos de investimento em ações pegam, por exemplo, o IBRX50, o IBRX100, nada mais são do que outros índices que calculam de uma maneira diferente a rentabilidade média das ações brasileiras. Mas o foco é fundo de investimento ativo, que é o quê? Superar a rentabilidade de um benchmark, de um indicador de referência, que pode ser o CDI, pode ser o índice Bovespa, pode ser o IBRX50, pode ser o IBRX100, pode ser e assim por diante. Tem vários índices que existem. Os mais famosos são o CDI e o índice Bovespa. Agora, quando a gente vai falar do outro tipo, a gente está falando do fundo de investimento passivo. O que é um fundo de investimento passivo? Aquele tipo de fundo de investimento que busca acompanhar o indicador de referência. Então, por exemplo, quando eu vou investir num fundo cambial, o que é um fundo cambial? Um fundo de investimento que investe em uma moeda estrangeira. Por exemplo, vou investir em um fundo cambial de dólar. Significa que eu quero ganhar a valorização ou a desvalorização. Eu quero ganhar a valorização ou a desvalorização do próprio dólar, certo? Então, esse fundo de investimento não quer render mais que o dólar. Ele não quer se desvalorizar menos que o dólar, ele só quer acompanhar o dólar. Entende? Então, esse, por exemplo, é o caso de um fundo cambial. Se eu for pensar, por exemplo, no caso de um fundo multimercado com estratégia focada no ouro. Eu quero acompanhar o rendimento do ouro. Então, eu não quero ganhar mais com o ouro, nem menos. Eu não quero desvalorizar menos quando ele cai. Eu não quero ganhar mais quando ele sobe. Eu quero acompanhar a rentabilidade do ouro. Essa é a diferença entre fundo ativo e fundo passivo. Então, isso se refere à classificação, digamos assim, sob a ótica da gestão, gestão ativa ou passiva. Aí, tem uma outra divisão que eu posso separar em tipos, esses fundos de investimento. Isso é, basicamente, a divisão que é aceita pelos órgãos governamentais que eles elencam em quatro tipos de fundos de investimento. Primeiro deles, é com base no que os fundos investem. Então, fundo de investimento de renda fixa, que a gente ouve muito falar por aí, basicamente investe em investimento de renda fixa. Então, vai investir em títulos públicos, vai investir em CDB, LCI, LCA e por aí vai. Debênture, CRI, CRA, aqueles de crédito privado, que aí é uma separação, é um tipo de fundo de investimento dentro do fundo de renda fixa. Aí, saindo do universo de renda fixa, tem os fundos de investimento de ações, fundos de ações ou fundo de investimento em ações, vários nomes são usados, tem os fundos multimercados. O que são fundos multimercados? Existem várias ramificações, estava faltando essa palavra, várias ramificações dos fundos multimercados. Tem fundo multimercado? O fundo multimercado, ele pode investir em multimercados, ou seja, ele pode investir em ações, ele pode investir em renda fixa, ele pode investir com uma estratégia focada somente no ouro, ele quer acompanhar somente o ouro, então um fundo multimercado com estratégia específica em ouro, ele pode investir em juros, ele pode investir em dólar, ele pode investir em outras moedas estrangeiras. Então, o fundo multimercados é aquele que tem mais flexibilidade, é aquele que tem mais flexibilidade, tá? E aí, também existe o quarto tipo, o fundo cambial. O fundo cambial é aquele que eu te expliquei agora há pouco, que justamente ele busca ter a valorização ou a desvalorização de uma moeda. O mais claro e o mais natural para a gente é o fundo cambial de dólar, certo? Por quê? Porque o dólar, querendo ou não, é a moeda mais utilizada no mundo. Então, tem esses quatro tipos de fundos de investimento. De renda fixa, de ações, multimercados e cambiais, certo? E lembrando, sob a ótica da gestão, os tipos de fundo de investimento são separados em dois, ativos e passivos. Ativos são aqueles que querem superar uma rentabilidade de um benchmark, de um indicador de referência. Os passivos são aqueles que querem acompanhar uma certa rentabilidade, certo? Então, sabendo disso, sabendo essa separação, o que eu posso te adiantar já? Só um desses dois, entre ativos e passivos, vale a pena investir. Com base em números, não é opinião. Com base em números. Dentre a classificação de tipos de fundos de investimento com base no que aqueles fundos investem, renda fixa, ações, multimercados ou cambiais, poucos deles valem a pena. E tem que filtrar muito bem quais são os maiores problemas de eu investir em um fundo de investimento. Vamos lá. Vamos separar um a um. Um tipo por vez. Então, quando eu penso em fundos de investimento de renda fixa, faz sentido eu investir? Bom, vamos lá. Basicamente, eu posso investir em CDB, LCI e LCA diretamente nos bancos. Eu não preciso pagar nenhuma taxa por isso. Então, será que faria sentido eu investir em um fundo de investimento de renda fixa? Para ir pagando taxa lá. Eu já vou te explicar as taxas que a gente paga investindo nos fundos. Se eu posso ir direto no banco e simplesmente não pagar taxa nenhuma, não faz sentido. Se eu quero investir, por exemplo, num fundo, num debêntures, crise e crás, que são basicamente empréstimos que eu faço para uma empresa. Quando eu invisto num CDB, numa LCI, numa LCA, estou emprestando dinheiro para o banco. Quando eu invisto em debêntures, crise e crás, eu empresto dinheiro para uma empresa. Quando eu invisto em títulos públicos, eu empresto dinheiro para o governo. E qualquer um desses três emissores, que se chama emissores, eles vão me devolver esse dinheiro, pelo menos eles prometem me devolver esse dinheiro, certo? Com uma certa taxa de rentabilidade. Aí, cada tipo de investimento vai ter um prazo específico. Mas será que vale a pena eu investir em uma debênture, em um CRI, em um CRA, por meio de um fundo de investimento pagando taxa ou eu posso fazer isso diretamente lá na corretora? O que eu vou pagar? Não faz muito sentido, né? E mesmo assim, um investidor sempre em alta, aquele que está sempre com o olho em lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa e aplicando métodos ele consegue isso, ele nunca investe nem em produtos bancários, nem em debêntures, crise e crás. Então, o que sobra de renda fixa para investidores sempre em alta é o investimento em títulos públicos do Tesouro Direto, tá? Como que eu faço para entender? Por que não investir? Poxa, Vinícius tem um CDB rendendo 130% do CDI. Enquanto o Tesouro Selic, um tipo de título público lá, rende 100% do CDI. Por que eu não vou investir para ganhar 30% a mais? Assiste a live 037. Coloca no YouTube, live hashtag 037 Vinícius Marinho, para tu entender por que nem que renda 200% do CDI, o investidor sempre em alta não investe em nenhum tipo de investimento bancário. E assiste a live 046, live hashtag 046 Vinícius Marinho. Coloca no YouTube que tu vai entender por que o investidor sempre em alta não investe em debêntures, crise e crás, ok? Então, por que só restam títulos públicos no universo da renda fixa? Sabendo disso, quando eu vou investir no Tesouro Direto, que é a plataforma que permite com que pessoas físicas invistam em títulos públicos, tá? Então, tem os títulos públicos do Tesouro Direto. Para eu investir, eu tenho que pagar uma taxa anual de 0,25% ao ano, tá? 0,25% ao ano em relação ao valor investido. Então, digamos, vamos pegar um número simples aqui para facilitar a conta. Se eu vou investir R$1.000 em títulos públicos e eu vou pagar 0,25% ao ano, quanto que eu vou pagar? Lembra que isso é referente ao quanto que eu investiu. Então, nesse caso aqui, eu vou pagar ao ano, se eu investir R$1.000 em títulos públicos, eu vou pagar de taxa R$2,50. Somente isso ao ano para eu investir, tá? É uma taxa que a Bolsa de Valores cobra para ela intermediar essa negociação entre o investidor e entre o próprio governo. Como ela intermedia, ela quer ter o lucro dela também, né? Uma empresa, ela precisa ter o lucro dela também. Então, o Tesouro Direto, ele cobra essa taxa de 0,25% ao ano. Será que faz sentido eu investir em um fundo de renda fixa? E cobre uma taxa maior que 0,25% ao ano? Faz sentido, né? Concorda comigo que não faz sentido? Se eu posso investir diretamente pagando 0,25%, por que eu vou pagar mais que 0,25%? Só que grande parte do dinheiro investido no Brasil em fundo de investimento, aquelas pessoas que, poxa, saí da poupança, não invisto mais na poupança, não estou no pior investimento que existe no Brasil, já estou em fundo de investimento. Pô, se tu está em fundo de investimento de renda fixa e tu paga uma taxa maior que 0,25%, 0,25% ao ano, não está certo. Tu poderia investir diretamente e pagar 0,25%, somente isso. Então, só vai valer a pena um fundo de investimento de renda fixa que tenha uma taxa de administração menor do que 0,25% ao ano. Não necessariamente todos que têm uma taxa menor que essa vão valer a pena, mas só vale a pena aqueles que têm uma taxa menor que essa, entende? Olha só o comentário da Daniela. Tudo que estudei hoje, poxa, então está no módulo investir, lá no programa Investidor Sempre em Alta. Dentro do módulo investir, eu explico tudo isso detalhadamente. E o que acontece? Isso é referente ao universo dos fundos de investimento de renda fixa. Agora vamos pensar no universo dos fundos de ações e dos fundos multimercados, tá? Antes disso, fundo cambial. Antes a gente falava dos fundos de ações e fundos multimercados. Fundos cambiais. Poxa, se eu quero investir numa moeda, eu tenho três alternativas, basicamente. Se eu quero investir em dólar, por exemplo, eu posso investir no papel moeda, eu posso ir lá na casa de câmbio e trocar meus reais por dólares, só que aí eu vou ficar com um monte de cédula na mão, ou vou ter que ter um cofre, ou vou ter que colocar dentro de uma tomada e correndo risco disso pegar fogo e no dinheiro queimar, ou vou colocar embaixo do colchão, correndo risco de ter um incêndio e aquilo queimar, de minha casa ser assaltada e eu ser roubado, ou eu tenho que pagar um cofre num banco. Então, poxa, essas alternativas me deixam preso. Ó, Daniela, isso, modo de investir mesmo, que maravilha. Então eu fico preso. Quando eu compro o papel, a minha segurança é muito baixa. Eu tenho um cômodo que eu tenho que ficar com aquele negócio físico. Aí eu tenho uma outra alternativa, investir por meio de contratos na Bolsa de Valores, o que me demanda muito trabalho, muito trabalho não só na operação, demanda muita supervisão, porque todo dia entra e sai dinheiro na minha conta na corretora. Quando eu invisto em contratos na Bolsa de Valores, o meu dinheiro é investido e desinvestido todo dia, eu tenho que ficar monitorando se eu não tenho que colocar mais dinheiro para lá ou menos dinheiro, entende? Então eu fico dependente de estar todo dia vendo meus investimentos. E o foco no investidor sempre é alto, ele não precisar dedicar muito tempo para isso. Ele ter tranquilidade, sabendo que o dinheiro dele, se ele não olhar por um mês, por dois meses, por três meses, o dinheiro dele vai estar rendendo durante as altas e as quedas da Bolsa. Então isso não serve para nós. Fora a incomodação, fora o trabalho que a gente tem na hora de fazer declaração de imposto de renda, na hora de pagar imposto de renda, nossa, então está fora. Dessas duas alternativas então foram fora, sobra só uma. Eu investi em dólar por meio de fundos de investimento cambial. Eu investi em dólar por meio de fundos de investimento cambial. Então qual o meu objetivo aqui? Eu investi, por exemplo, em dólar, nesse caso, mas pagar a menor taxa possível. Então eu vou, dentro das opções disponíveis, eu vou encontrar a menor taxa possível. Até porque esse tipo de fundo de investimento, ele é passivo. Ele é passivo, ele não é ativo, tá? Tem alguns fundos de investimento que buscam ter uma rentabilidade a mais, mas mesmo eles dizendo que são ativos, eles buscam a passividade. Eles tentam ter uma rentabilidade a mais, mas eles não fazem estratégias malucas para isso. Pelo menos nunca conheci nenhum no Brasil que tenha feito isso até hoje, certo? Sabendo disso, sabendo como agir em relação a fundos de renda fixa, em relação a fundos cambiais, vamos passar para os outros dois tipos. Fundos de ações e fundos multimercados. Quais são os problemas de eu investir nisso? Vamos lá. Quando eu invisto em qualquer tipo de fundo de investimento, eu tenho que pagar uma taxa da administração, exceto em alguns poucos fundos. Tem um fundo de renda fixa que se popularizou, o primeiro que surgiu foi no dia 16 de março de 2019, que é um fundo de renda fixa, certo? É um fundo DI do tipo simples e cobra taxa zero da administração. O primeiro que surgiu foi no BTG Pactual Digital, na corretora do banco BTG Pactual, depois já surgiu em outras corretoras, já tem na Orama, já tem na Pi, já tem na Rico, tem várias corretoras, que basicamente é um fundo de investimento passivo. Ele investe, ele tem por dever de legislação, ele tem que investir pelo menos 80% do dinheiro investido no fundo em títulos públicos federais. E alguns desses fundos, eles têm o foco no investimento no Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais seguro, mais conservador que existe no país. Ainda mais, ele é o tipo de investimento, o investimento, na verdade, melhor dizendo, mais seguro que existe no Brasil. Esse é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Então ele é um fundo passivo e não tem nada, é zero taxa de administração. Eu explico muito sobre ele na live hashtag 041. Digitar no YouTube, live hashtag 041, Vinícius Marinho no YouTube, tu vai encontrar uma aula completa sobre esse tipo de investimento. Exceto esse, todos cobram taxa de administração. O que é a taxa de administração? É uma quantidade de dinheiro que eu pago para alguém gerenciar, administrar o meu dinheiro. Porque quando eu invisto em um fundo de investimento, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu dinheiro e estou delegando para um gestor pegar o meu dinheiro e investir como ele bem entender, certo? Dentro de todas as normativas, o regulamento lá do fundo, dentro dessa categoria, se eu investir em um fundo de renda fixa, ele vai investir em renda fixa. Se eu investir em um fundo de ações, ele vai investir majoritariamente em ações. E assim por diante. Mas basicamente eu tenho que pagar esse profissional para ele gerenciar o meu dinheiro. E no universo de fundos de ações e fundos multimercados, o que acontece? Essa taxa, ela é na média hoje de 2% a 2,5%. De 2% a 2,5%. Então vamos lá. Se eu investir R$1.000,00, só para facilitar a conta, não importa se você vai investir R$1.000,00, se você vai investir R$1.000,00, R$100.000,00, R$10.000,00, não importa. Mas se eu investir R$1.000,00, eu tenho que pagar 0,2% ao ano em média para investir nesses tipos de fundo. O que daria R$22,00 nesse caso. Se você for investir R$100.000,00, você vai ter que pagar R$2.200,00 e assim por diante. É só você fazer uma regrinha de preço para encontrar para o valor que você vai investir. Então é bem superior, por exemplo, a cobrança lá do Tesouro Direto, porque é outro universo, é outro mundo. Um fundo de ações investe em ações. Um fundo multimercados investe em multimercados, em vários mercados diferentes. Se eu pegar, por exemplo, um fundo multimercado com estratégia em ouro, poxa, aí já é um fundo passivo. Ele tem uma taxa de administração bem menor. Mas esse fundo multimercado que eu quero dar ênfase de explicar aqui agora, são esses fundos mais tradicionais, mais populares que existem por aí. São aqueles que investem em ações, investem em renda fixa, investem em câmbio, investem em moedas estrangeiras, investem em juros, investem em várias coisas. O mais famoso que a gente ouve falar dos fundos multimercados. Então eles cobram uma taxa de administração de mais ou menos 2,2% ao ano em média, tá? Além disso, tem uma outra taxa que é cobrada, que é a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? A taxa de performance é uma taxa boa de se pagar, para quem quer investir em fundo de investimento. Por quê? Basicamente, essa taxa de performance é o quanto eu vou pagar para o gestor sobre aquela rentabilidade que ele teve acima do indicador de referência. Então isso só serve para fundos ativos, só para aqueles fundos que têm por objetivo superar um determinado indicador. Então, por exemplo, um fundo multimercado que o benchmark dele é o CDI, tá? O indicador de referência dele é o CDI, beleza? Então, se o CDI durante um ano foi de 5% e o fundo teve um rendimento de 10%, concorda comigo que ele superou esse CDI, esse indicador, em 5%? Porque 10 menos 5 é igual a 5. Então, desse 5% que ele rendeu a mais, quanto que os fundos de investimento cobram? Mais ou menos 20%. 20% desse ganho a mais fica para o fundo, 80% fica para o investidor. Então, nesse caso, quanto que é 20% desse 5%? Encher de porcento aqui. Quanto que é 20% desse 5%? É 1%. Então, no caso, poxa, teve uma rentabilidade de 10% durante aquele ano, tá? Só que, como foi 5% a mais do que o CDI, o que que acontece? 1% tem que dar para o gestor. Então, tu tem 9%. Como tu tem que pagar a taxa de administração de 2,2%, B9 diminui para 6,8%. Entende? Então, ali a tua rentabilidade, ela começa a ser decepada. Esse é o grande problema de investir em fundo de investimento. Porque cada taxa a mais que eu tenho que pagar, basicamente, é uma torneira que está aberta. Imagina uma torneira, sabe aquela torneira que, não sei se tu já teve na tua casa, em algum lugar, tu já viu? Aquela torneira que tu fechou toda ela, só que ela continua pingando. Basicamente, quando eu invisto em fundo de investimento, eu ativo esse cenário. Por quê? Porque o meu dinheiro, ele continua vazando. Para tu identificar de uma forma mais clara, quando a gente fala de investimentos, imagina que nessa torneira sai dinheiro. Basicamente, são notas tuas, que poderiam ser tuas, que está pingando ali naquela torneira de dinheiro que está indo pelo ralo. Isso são essas taxas. Esses são os problemas mais numéricos. Só que fora isso, tem outros vários problemas. Quais são os outros vários problemas que existem? A maioria dos fundos de investimento trabalha com um limite de VAR, um limite de volatilidade. O que é esse VAR? Esse VAR é um modelo que foi criado, se chama Value at Risk. Basicamente, ele mede a volatilidade de um fundo de investimento. Então, se a gente está falando de um fundo de investimento em ações, de um fundo de investimento multimercados, que também investe em ações, o que acontece? Em momentos de turbulência do mercado financeiro, tem uma volatilidade maior nos investimentos daquele fundo. E se o fundo ultrapassar um certo nível de volatilidade, seja para cima ou seja para baixo, ele tem que automaticamente se desfazer de alguns investimentos. Ele não pode pensar. Por quê? Porque no regulamento está ali escrito que o limite de volatilidade, por exemplo, é 8%. Por exemplo, é 4%. Por exemplo, é 5%. Por exemplo, é 10%. Então, se bater naquela volatilidade, não importa se é uma boa decisão, se desfazer de um determinado investimento volátil agora. Eu tenho que vender. Eu não. O gestor do fundo de investimento tem que vender. Porque ele tem que se enquadrar dentro das regras e ele tem esse limite. Então, quando que a volatilidade está super alta? Geralmente em momentos de queda. E aí, muitos fundos de investimento são obrigados a vender os seus investimentos nas quedas sem nem poder pensar direito. Por quê? Para se enquadrar dentro do modelo de VAR. Pouca gente sabe disso. Por isso que muitos fundos de investimento vendem investimentos nas quedas. E isso vai gerar um resultado que eu vou te falar daqui a alguns minutos. Resultado que eu vou te falar daqui a alguns minutos. E, possivelmente, foi isso que fez o Warren Buffett ganhar uma aposta de 10 anos que ele fez e ganhar 2 milhões de dólares nessa aposta. Tá? Mas vamos mais adiante. Além disso, nos momentos de queda, o que os investidores fazem com os gestores de fundos de investimento? Eles pressionam. Nos momentos de alta volatilidade no mercado financeiro, o que os investidores que delegaram, eles não tomaram para si a responsabilidade de investir o seu dinheiro. Eles delegaram. Eles não quiseram estudar. Eles não quiseram ter conhecimento. Eles não quiseram aprender o que deveriam fazer. Eles delegaram para um terceiro essa decisão. Então, nos momentos de queda, eles ficam ainda mais nervosos. Eles ficam cobrando do gestor providência. O que o gestor pode fazer para tranquilizar os fundos, o seu fundo de investimento, os investimentos? Ele vai se desfazer, ele vai vender aquilo que está mais volátil no momento. Só que volatilidade é sinal de ações para baixo. Então, durante as quedas, o investidor fica xeretando lá o gestor, certo? Do fundo de investimento. E ameaçando tirar o seu dinheiro do fundo. E quando grandes investidores começam a fazer isso, o que acontece? Ou quando muitos pequenos investidores começam a fazer isso, o que o gestor tem que fazer? Poxa, ele tem que pensar no negócio dele. O negócio dele é gerir o fundo de investimento. Como que ele ganha dinheiro? Ele ganha um percentual do quanto os investidores investem. Então, se muita gente sacar dinheiro do fundo, o que vai acontecer? Ele vai ter uma renda bem menor. Então, o que muitos fazem? Eles se desfazem daqueles investimentos para conter os ânimos dos investidores. Que são tensos, que são nervosos, que ficam cobrando. Muitas vezes, poxa, pode ver nesses dois casos, o gestor não tem muito o que fazer. Ele tem que tomar uma decisão, senão o negócio dele pode quebrar. Ou se não, ou a questão do VAR, que eu acabei de te explicar, é uma questão regulatória. Ele não tem como fugir disso. E isso acontece onde? Nos fundos ativos. Nos fundos passivos não tem esse problema. Nem o problema do VAR, nem o problema dessa pressão dos investidores. Por quê? Um fundo passivo vai seguir o indicador de referência e não tem que reclamar. Se reclamar, não adianta. Ele segue o indicador de referência. Está triste? Vai embora. Simplesmente assim, não tem que mudar. Tem um outro problema, além desses dois. Tirando as taxas, tirando esses dois, tem um outro problema. Qual é esse outro problema? Muitas vezes, os fundos de investimento, por causa dessa pressão dos investidores, nos momentos de queda, principalmente, eles tomam decisões de curto prazo e podem ferir a rentabilidade a longo prazo. Por exemplo, sair vendendo ações no momento das quedas para acalmar o fundo. Para o fundo de investimento não ficar oscilando tanto. Para a cota do fundo de investimento não ficar oscilando. Para o investidor, na hora que vai ver o seu dinheiro investido lá no fundo, ele não vê aquilo valendo tanto e fica nervoso. Ele não querer tirar o seu dinheiro de lá. Outras situações que acontecem muito. O que acontece? O que os investidores olham? Analisam no fundo de investimento. Infelizmente, o que a maioria dos investidores olham para investir no fundo de investimento? A rentabilidade dos últimos três meses. A rentabilidade dos últimos seis meses. A rentabilidade dos últimos doze meses. Certo? E aí, o que acontece em alguns casos? Reza a lenda que... Não tenho provas para mostrar, mas reza a lenda que... E a gente pode perceber que, geralmente, nos últimos dias de um trimestre, nos últimos dias de um semestre e, principalmente, nos últimos dias de um ano, os investimentos, principalmente as ações, têm uma certa pocheta. O que é uma pocheta? Uma forte alta nos últimos dias do trimestre, do semestre e do ano. Isso, muita gente tem um burburinho que fala, isso aqui não é uma acusação, eu não tenho provas para mostrar, mas, realmente, a gente percebe que isso acontece na maioria das vezes. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é algo para a gente abrir o olho, se, porventura, tu investe em um fundo de investimento, abre o olho em relação a isso. Porque tem muita gente que fala, tem um burburinho que diz que muita gente compra muitos investimentos em fim de trimestre, de semestre, principalmente de ano, para quê? Lembra, o que faz o preço de uma ação subir? Muita gente querendo comprar. Então, tem uma forte pressão compradora de ações, por exemplo, que faz as ações subir. E por que que eles fazem isso, se é que fazem esses gestores de fundos de investimento? Para fazerem as ações subir e para a rentabilidade dos últimos três meses, seis meses, doze meses, ficar registrada lá uma rentabilidade maior. Geralmente, a gente pode perceber isso, que em dezembro, nos últimos dias de dezembro, principalmente dezembro e junho, tem uma forte alta nas ações, depois de início de julho, início de janeiro, ou fim de janeiro, fim de julho, não tem um horizonte de tempo assim certinho, a gente vê uma queda nas ações. Em vários anos é possível perceber isso. Não tem como dizer que é por isso, mas dizem as más línguas, reza a lenda que isso acontece. Então, muitas vezes, são decisões de curto prazo para garantir uma rentabilidade, uma boa rentabilidade, no curto prazo, e garantir mais gente entrando no fundo, talvez não sejam boas decisões para o longo prazo. E aí, pequenas decisões de curto prazo podem apagar uma boa rentabilidade no longo prazo. Então, esses critérios são ruins, mas tem critérios com problemas maiores ainda. Quais são esses problemas maiores ainda? Por exemplo, quando eu invisto diretamente em ações, eu não preciso pagar nenhum centavo do imposto de renda. A pessoa física, a pessoa jurídica precisa. A pessoa física, se ela vender até 20 mil reais por mês em ações, ela não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda. Isso está na lei. Está na lei, é um direito. Agora, se eu investir em ações por meio de fundos de investimento, sejam esses fundos de investimento em ações, seja por meio de fundos multimercados, eu vou ter que pagar direto 15% do imposto de renda, pelo menos. Pelo menos eu vou ter que pagar 15% do imposto de renda. Então, eu posso não pagar nada, mas eu escolho pagar 15% do imposto de renda. Além disso, quando eu penso sobre dividendos, se eu investir em ações, eu posso ganhar dividendos dessas ações, que nada mais são que parte dos lucros das empresas, elas distribuem para os seus acionistas. Eu posso receber por meio de dividendos. Tem outros tipos também, mas eu posso receber por meio de dividendos, o que é muito famoso por aí. E a pessoa física, ela é isenta de pagar imposto de renda sobre dividendos. Ela também não precisa pagar nada de imposto de renda, se ela investir diretamente. Se eu investir por meio de um fundo de investimento, no fim das contas, eu vou ter que pagar pelo menos 15% do imposto de renda. independente se eu vou estar investindo em fundos de ações e fundos de multimercados. Se eu pensar sobre a ótica do fundo imobiliário, se tem um fundo de investimento que investe em fundo imobiliário, eu não precisaria pagar nada de imposto de renda sobre o aluguel mensal que cai na minha conta. Se é por meio de um fundo, e se esse fundo investe em fundo imobiliário, eu vou ter que pagar imposto de renda em relação a isso. Então, por todos esses fatores, taxa de administração, taxa de performance, que basicamente é uma torneira aberta vazando dinheiro. Imposto de renda sobre ações, imposto de renda sobre dividendos, imposto de renda sobre os dividendos das ações e os rendimentos dos fundos imobiliários. Você tem um fundo que investe em fundos imobiliários. Por causa dessa, do VAR, que é esse limite de volatilidade, por causa da pressão dos investidores nos tempos de crise lá para os gestores xeretando, incomodando ele para dar mais previsibilidade, para fazer com que o fundo de investimento, aquele dinheiro investido no fundo de investimento não fique variando tanto, principalmente para baixo. Certo? Todas essas decisões de curto prazo que podem afetar o longo prazo por causa de tudo isso e por mais um fator que fundos de investimento grandes demais não conseguem investir em oportunidades e algumas oportunidades de investimento, principalmente em fundos de ações, faz com que a maioria, tem pesquisas que apontam que somente 20% dos fundos de investimento aqui no Brasil superam os indicadores de rentabilidade média. Tem até pesquisas lá nos Estados Unidos que durante alguns períodos de tempo 5% só consegue superar a rentabilidade média. Cada um tem que ser tratado com a sua própria rentabilidade média. Se eu for pensar em fundo de renda fixa, eu vou ter que atrelar com o CDI. Se eu for relacionar um fundo de ações, eu vou ter que relacionar com o índice Bovespa ou com algum outro índice de ações. E se a gente pegar uma pesquisa mais recente, ela trata de curto prazo. Na minha visão, um pouco enviesada. Eu gosto de fazer análise de a partir de 5 anos. Ideal a partir de 10 anos, quando eu faço análise de preço. Mas tem uma mais recente de 2019 que mostra que só 44% dos fundos ativos de ações conseguem superar a rentabilidade média das ações naqueles nos últimos 3 anos. Em 2017, 2018 e 2019. Então, a gente consegue ver que em todos os casos é a minoria que consegue ter uma rentabilidade superior. E os fundos de ações é até mais preocupante. Por quê? O que acontece? Fundos de ações grandes demais, eles não conseguem investir em oportunidades fora do radar de investimento. Quais são os tipos de ações que mais se valorizam no longo prazo? Small caps. No longo prazo, é isso. A gente pode agir de forma mais inteligente investindo em um tipo de ação em um período e um outro tipo de ação em outro período, mas as small caps no longo prazo são aquelas que mais se valorizam. O que são small caps? Ações de pequenas empresas. Então, as small caps de valor que são aquelas small caps, aquelas ações baratas, ações baratas de empresas rentáveis e pouco endividadas, empresas pequenas no longo prazo são as que mais se rentabilizam. Só que imagina o seguinte, imagina uma small cap ela vale 500 milhões de reais, por exemplo. E aí tem um fundo de ações que tem 10 bilhões de reais para investir. E aí esse fundo de ações ele quer comprar 5%, ele tem uma política que ele compra 5%, certo? Ele quer investir em 20 ações, então ele vai colocar 5% do dinheiro do fundo em cada ação. Ele não tem como comprar essa small cap. Por quê? Porque 5% de 10 bilhões, que é o que ele tem para investir, basicamente vai ser ele comprar toda aquela empresa, só que não tem todas as ações da empresa na bolsa para ele comprar. Ele vai ter que comprar toda a empresa, a empresa vai sair da bolsa, ele vai ter que controlar o negócio, então entra numa esfera que muitos fundos não querem entrar. Então, muitas vezes, a gente tem 300 ações na nossa bolsa de valores, só que muitos fundos eles sempre ficam em torno de 30 ações, eles sempre ficam em torno de 30 ações, 40 ações, no máximo, que são das maiores empresas. Se eles começarem a comprar ações de pequenas empresas, o que vai acontecer? Eles vão ter que comprar toda a empresa. Ou, poxa, tem uma small cap que vale 2 bilhões. Se ele quiser comprar 500 milhões, vai ser uma ordem de compra muito grande e o preço da ação, como é muita compra para aquela ação, o preço da ação vai disparar, vai subir muito e aí perde todo o potencial de rentabilidade que ele teria, porque ele vai cada vez comprando mais alto. se tem alguém querendo comprar, poxa, 25% da uma empresa, quem quer vender vai cada vez colocando o preço mais alto. Certo? Pergunta da Daniela aqui, small cap mesmo dentro nesse cenário do Brasil, eu estou falando no longuíssimo prazo, não estou dizendo que é para investir agora, nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento. Estou dizendo que no longuíssimo prazo, o tipo de ação que mais se valoriza é small caps de valor, ponto. Nada sobre investir agora ou não, estou te explicando uma outra coisa e por isso eu precisei dar uma introdução nisso, tá bom? Beleza. Sabendo disso, o que acontece? Muitos fundos de ações, principalmente, ficam somente em oportunidades que, na verdade, não são aquelas oportunidades fora do radar, aquelas ações que mais se valorizam no longuíssimo prazo. Isso aí, Daniela, longo prazo. Então, eles ficam somente em coisas óbvias, somente nas maiores ações da Bolsa. E quando eles ficam somente nas maiores ações da Bolsa, concorda comigo que uma empresa muito grande ela não tem mais muito pra onde crescer, uma empresa pequena tem muito mais potencial de crescimento. E é por isso que no longuíssimo prazo a gente vê as small caps se valorizando muito mais. E ele tem que sempre ficar ali naquelas coisas óbvias onde todo mundo investe e onde não tem uma assimetria, um ganho muito maior pra ele ganhar. Então, por conta de tudo isso, o que acontece? A minoria dos fundos ativos consegue realmente superar a rentabilidade média do mercado. Com base em tudo isso, não é, tem muita gente que critica, poxa, será que eu que tenho uma outra profissão, eu sou dentista, médico, advogado, vendedor, comerciante, empresário, autônomo, enfim, será que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro que o gestor do fundo de investimento? A questão não é brigar um com o outro, a questão é que eu, pessoa física, se eu investir por conta, não preciso pagar taxa, nem de administração, nem de performance. Eu não tenho ninguém me azucrinando o ouvido, como o gestor tem, cobrando que, poxa, os investimentos estão caindo, estão muito volátil, eu não tenho uma regra de VAR que faça com que eu tenha que vender as minhas ações no momento que a volatilidade está muito forte, independente, porque senão eu posso ter, eu posso começar a receber muito menos dinheiro, ele tem que pensar na profissão dele também. Eu, que invisto por conta própria, tenho isenção de imposto de renda sobre dividendos, tenho isenção de imposto de renda no investimento em ações, então são muito mais vantagens para eu investir por conta própria, ele tem menos vantagem para investir. Tem a taxa de administração que se eu investir no fundo eu tenho que pagar, tem a taxa de performance, isso já corta minha rentabilidade, tem imposto de renda que eu vou ter que pagar, então mesmo o cara sendo bom e dando uma rentabilidade bruta, maior, eu tenho vários custos que eu tenho que pagar e que vão descer para toda a minha rentabilidade. Então se eu investir por conta própria, basicamente o que vai acontecer? Na maioria dos casos eu vou ter uma maior rentabilidade, mesmo não sendo profissional do mercado financeiro, mesmo eu não sendo especialista. Dá uma olhada, vou colocar aqui na tela uma reportagem sobre essa aposta do Warren Buffett para você enxergar que não é só no Brasil que isso acontece. Aqui, dá uma olhadinha nessa reportagem aqui, o Warren Buffett ganha 2 milhões de dólares com uma aposta feita 10 anos atrás. E realmente isso aconteceu, em 2007 o Buffett fez uma aposta de que o índice S&P 500, basicamente é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, lá tem vários índices, assim como aqui também tem vários índices, o S&P 500 é aquele mais famoso, aquele mais conhecido. Ele disse que superaria os hedge funds e só um gestor aceitou a aposta. O que são os hedge funds? Nada mais são do que os fundos multimercados aqui do Brasil, é bastante semelhante, não é igual, mas é bastante semelhante. Então ele disse que o índice de rentabilidade média superaria uma certa quantidade que quem fizesse a aposta com ele poderia escolher, uma certa quantidade de hedge funds. E aí o que aconteceu no fim das contas? Essa reportagem aqui é de 20 de setembro de 2017, então a aposta acabou lá no final de 2017, no fim de janeiro. Mas até aquele momento eu não encontrei nenhuma reportagem com a solução, com a finalização, mas eu sei que, eu já li anteriormente uma que não era brasileira, até americana, dizendo que ele tinha ganhado a aposta. Passados 10 anos da aposta, deixa eu grifar aqui para ti, os cinco fundos de Sides, que foi o gestor do fundo de investimento que topou ir lá fazer essa aposta com o Warren Buffett, ganharam apenas 2,2% ao ano desde 2008, certo? Em comparação com mais de 7% ao ano para o S&P 500, ou seja, para o índice de rentabilidade média das ações americanas. O índice de rentabilidade média teve 3 vezes e meia, mais ou menos, quase 3 vezes e meia mais rentabilidade do que os fundos ativos americanos escolhidos por um profissional do mercado financeiro. Isso significa que o investimento em hedge funds de 1 milhão de dólares de Sides ganharam 220 mil no mesmo período em que o investimento com taxas baixas de Buffett ganhou 854 mil dólares. Então, uma grande diferença. Uma grande diferença. note que lá não tem essa possibilidade, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Lá nos Estados Unidos não existe essa questão de eu ser isento de pagar imposto de renda sobre as minhas vendas de ações. Então, não tem esse benefício que tem no Brasil. Então, lá, talvez seja interessante investir nessa rentabilidade média do mercado se eu não estou dentro, se eu não quero entender como funcionam as ações americanas, porque é uma dinâmica totalmente diferente das ações aqui no Brasil. Entende? Só que aqui no Brasil a gente tem muita vantagem, principalmente tributária. Tem muita vantagem no ponto de vista de imposto de renda, que a gente não precisa pagar. A gente é isento sobre dividendos, a gente é isento para vendas até 20 mil reais por mês. Então, só paga quem quer. Só tem uma rentabilidade menor quem quer, quem terceiriza. Certo? Então, como que a gente combina todo o conhecimento aqui desse nosso vídeo de hoje e qual a conclusão que a gente tira? Qual o tipo de fundo de investimento faz sentido investir? Bom, quando a gente fala de fundos de ações, nem ativo, nem passivo. Se eu focar em investir em fundos ativos de ações, eu tenho todos esses problemas. Taxa de administração, taxa de performance, eu tenho problema, essa questão do VAR, da pressão dos investidores, dos gestores, só poderem ficar em oportunidades óbvias, oportunidades, nas ações mais óbvias da Bolsa, a tributação, tudo isso, poxa, não faz sentido. Se eu for pensar nos fundos passivos de ações que existem aqui no Brasil, que vai ser eu investir num ETF, que se chama, basicamente eu vou ter que pagar imposto de renda sobre lucro com ações, eu vou ter que pagar, além disso, imposto de renda sobre os dividendos, as ações, os ETFs que existem aqui no Brasil para a gente investir. Se eu for pegar o ETF do índice Bovespa, por exemplo, ele vai pegar só as maiores ações da Bolsa e as maiores ações não são aquelas ações que têm o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Se eu for pensar, nove empresas que estavam no índice Bovespa já faliram exatamente. Por quê? Porque ele não mede a qualidade daquela ação, ele mede simplesmente o quê? O valor de mercado e liquidez. Então ele vai pegar as maiores e as que tem mais gente negociando e ele vai colocar tudo no mesmo jogo. Então tem ação boa, tem ação de dinheiro no meio. Então não faz sentido. Nenhum fundo de investimento tem ações, não faz sentido. Se eu for pensar num fundo de investimento de renda fixa, se for um fundo passivo, passivo, que quer acompanhar uma determinada rentabilidade e não tem taxa ou tem uma taxa menor que a do tesouro direto, aí pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Eu invisto em um fundo assim, por exemplo, a minha reserva de liquidez. Explico isso na live, hashtag 041. Então falando sobre fundos de ações, fundos de renda fixa. Quando eu falo de fundo cambial, se eu quero investir em dólar, particularmente, na minha visão, o que todo investidor sempre em alta faz para investir em dólar é por meio de fundo cambial. Eu só tenho que separar o joio do trigo. Tem que saber qual fundo cambial é bom e qual é ruim. Como que eu vejo isso? Eu tenho que analisar o único fator de diferença entre eles, que é a taxa de administração que é cobrada. Como ele é um fundo passivo, ele não cobra taxa de performance. Taxa de performance é só fundo ativo que cobra. Então olha a taxa de administração. Tem fundos que cobram 0,07% ao ano e outros que cobram 1% ao ano ou até mais. Certo? Então eu tenho que ver porque alguns tem taxa 15 vezes maior que outros, eu tenho que analisar. Mas os fundos cambiais podem ser bons para se investir, é um tipo de fundo que pode ser bom para investir. E quando eu vou investir em ouro? Se eu quero investir em ouro, eu tenho as mesmas três possibilidades do dólar. Eu posso comprar o ouro físico, já tive o ouro físico, por exemplo, cansei. Se eu posso investir em essa questão da segurança, essa questão da dependência, eu tenho um lugar, eu tenho um cofre, eu tenho que pagar um cofre, enfim. Eu tenho a outra questão que eu posso investir por meio da Bolsa de Valores. Para eu investir por meio da Bolsa, eu vou ter que investir no AZ1D, que é um tipo de investimento, um ativo lá da Bolsa para eu investir em ouro, só que aí eu tenho que comprar pelo menos 250 gramas de ouro, o que hoje vai dar uns 80 mil reais. E não tem muita gente negociando isso, não tem muita gente comprando e vendendo. Então, muitas vezes, eu vou ter que pagar mais caro do que dá o ouro para eu conseguir comprar, vou ter que vender por um preço mais baixo do que dá para eu conseguir vender, então, não faz sentido. Então, pode fazer sentido eu investir em fundo multimercado com estratégia focada em ouro. Então, vai ser nesses casos. E um fundo de renda fixa sem taxa, um fundo passivo, consegue perceber que são só fundos passivos. Só que dentro dos fundos passivos, eu tenho que separar ainda o joio do trigo. Por exemplo, fundos de ações não fazem sentido, mas fundos de renda fixa podem fazer sentido, principalmente para a reserva de liquidez. Falei isso com detalhes na live hashtag 041. Fundo cambial para investir em dólar e fundo multimercado com estratégia específica focada em ouro pode fazer sentido. Fora disso, fundos ativos não tem porquê. Com base em todos os detalhes que eu te passei aqui. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu aprendeu algo novo, se abriu a tua mente de alguma maneira, se fez sentido para ti, o que eu peço para tu fazer agora? Deixa eu saber disso. De verdade, aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei, alguma coisa assim. Então clica nesse botão porque aí eu vou conseguir perceber se tu realmente gostou, se te ajudei com esse vídeo ou não. E se realmente te ajudou e tu sabe que pode ajudar mais pessoas, não guarda isso só para ti. Compartilha com outras pessoas. Manda diretamente para todo mundo que tu conhece que cogita ou que investe em fundos de investimento ou pessoas que estão até hoje investindo na poupança. A gente falou e deu uma clareza muito grande em relação a isso também. Certo? Compartilha em grupos do WhatsApp, manda diretamente para as pessoas, mas não deixe essa mensagem morrer aqui se te ajudou verdadeiramente ou se pode ajudar uma outra pessoa. Certo? Além disso, te aconselho a me seguir e me acompanhar pelo Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius Por quê? Porque toda quarta-feira 19 horas rola uma consultoria gratuita por lá. Basicamente é uma live que eu faço toda quarta 19 horas fielmente onde eu recebo perguntas de quem está ao vivo ali comigo e eu presto uma consultoria de forma 100% gratuita. Isso porque hoje não existe mais a possibilidade de eu prestar consultoria. Já dei consultoria para dezenas de famílias mas eu parei eu decidi focar somente nos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Faço consultoria para eles gratuitamente para alguns deles mas fora do programa não tem como é 100% impossível pelo menos nesse momento porque eu decidi focar 100% neles mas eu entendo que tem pessoas que querem e precisam às vezes de um apoio de uma resposta para conseguir destravar e conseguir ir lá e investir cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Além disso se tu quiser receber sacadas exclusivas conteúdo complementar que não tem nenhuma outra rede social praticamente todo dia eu mando conteúdo novo para o meu grupo no Telegram que é o grupo galera sempre em alta porque que eu mando para lá porque basicamente no Telegram eu consigo manter a privacidade do telefone que eu não conseguiria no Whatsapp e aí no Telegram eu mando áudios para um áudio eu não preciso de iluminação microfone câmera nada disso então eu estou dando uma consultoria para um aluno eu gravei alguma coisa eu estou investindo meu dinheiro eu tive um insight eu faço um download mental meu e mando lá no Telegram porque assim eu consigo realmente ajudar mais quem está realmente mais interessado mais interessada em se tornar um investidor sempre em alta em se tornar uma investidora sempre em alta em lucrar com a bolsa em qualquer direção se tu realmente quer fazer parte desse grupo de elite entra no grupo galera sempre em alta como que tu faz para entrar? aqui embaixo vai ter um link certo? se tu estiver assistindo pelo Youtube ou pelo Facebook aqui embaixo vai ter um link para tu entrar nesse grupo no Telegram certo? se porventura tu não encontrar outro está assistindo não pelo Facebook nem pelo Youtube porque no Youtube vai estar na descrição no Facebook vai estar nos comentários se tu estiver assistindo pelo Instagram vai estar lá na minha bio no meu perfil no Instagram clica no link que está lá clica em Telegram clica em quero entrar no grupo gratuitamente pronto tu vai estar lá com a gente certo gente? foi um prazer enorme estar aqui gravar esse mais esse episódio do nosso quadro mão na massa e a gente se vê em breve um forte abraço e até mais